Opa! Tudo bem? Quanto tempo, hein? Já faz uns dois, três dias que não nos vemos. Aqui Flávio Dio, da IK Motorcycle Rentals, pra quem ainda não nos conhece. Trabalho, então, com locações de motos aqui no Rio Grande do Sul. Temos uma empresa, a IK Motorcycle Rentals, que agora, junto com a Premium Rentals e Tours, promove tours de motos, especialmente Harley Davidson, pelos Estados Unidos. Gosta de motos? Gosta da Route 66, Big Sur, K-West e outros destinos? Vem com a gente, nos procura. Aqui embaixo, tu vai ter ali a descrição, no link, o link direto pra nos contactar e pra conhecer o nosso Facebook, o nosso WhatsApp. entra em contato conosco, já estamos com várias datas aí de tours aprazadas. Então, sem maiores delongas, vamos aí pra o que interessa. Hoje, Tales vai nos mostrar o melhor do Parque Iosemite, também pedacinho ali de Sequoias Park ainda, ele tá saindo de Sequoias, tá ingressando em Iosemite, hoje é quase só Iosemite. Já dá o joinha nesse vídeo aí e vamos pra estrada. Vem junto! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto